Olá, tudo bem com você? Vamos para uma super dica, vamos falar sobre terceirização, lei 6.019 de 7.4, alterada em 2017 e posteriormente pela reforma trabalhista também. Vamos falar sobre a quarentena, calma, não é quarentena de vírus nenhum, deixa isso pra lá. Vamos falar sobre a quarentena aqui em relação à terceirização. Presta atenção, a reforma trabalhista passou a prever períodos de quarentena para assegurar que os empregados contratados por prazo indeterminado, que é a regra, o nosso direito do trabalho, não fossem dispensados e seguidamente contratados como terceirizados ou ainda como sócios de empresas para prestarem serviços terceirizados à empresa contratante. Isso está aqui, no artigo 5º C da lei 6.019. Olha lá, não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º A desta lei, pessoa jurídica, custo titulares ou sócios, nos últimos 18 meses, olha o prazo aí, prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Muito bem, vamos dar um exemplo então aqui. Vamos imaginar um empregado que é dispensado de forma imotivada, esse empregado somente pode figurar como empresa contratada em eventual terceirização de serviços com a empresa contratante após o decurso de 18 meses, é essa quarentena, 18 meses da data de termo do contrato de trabalho. Tudo isso, claro, é para evitar fraude. A gente tem como única exceção desse período de quarentena aqui os trabalhadores aposentados. Esses aposentados, eles podem integrar pessoa jurídica da empresa contratada na condição de sócios ou titulares, independentemente da observância do prazo de 18 meses, prazo de quarentena estabelecido aí pela lei. Então, terceirização, tema bem interessante, tema muito amplo, tema com muitas divergências. Fica ligado aí na Lei 6.019 que ela pode aparecer na sua prova. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça, claro, você já sabe, trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau! Tchau!